Olá, meus amigos do canal Critica Brasil, sejam todos bem-vindos. Mais uma vez, a família Bolsonaro, o pai e o filho, colocam as pessoas em estado de alerta. Colocam as instituições em estado de alerta. Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro sempre atuaram em conjunto. Os três filhos e o presidente sabem muito bem o que querem. E eles sabem tanto o que querem, que de vez em quando um fala uma coisa, outro fala outra, todas no sentido da ditadura, todas no sentido do golpe. E aí depois que eles veem as reações, eles dizem estar arrependidos, dizem que voltam atrás e dizem que não foi nada disso que falaram. Nós estamos cansados de ver esta família atentar contra a democracia, esta família querer o golpe, a força e querer implantar uma nova ditadura no Brasil. Foi assim quando ele homenageou o Carlos Brilhante Ustra. Foi assim quando ele lançou aquele vídeo que ele era o leão e as hienas eram as instituições. É assim sempre. E quando ele vê a reação, ele diz que está arrependido. Eles não estão arrependidos, eles estão fazendo ensaios, ensaios para a nova ditadura no Brasil. A ditadura está prestes a acontecer no Brasil novamente. Está em contagem regressiva. Creiam no que eu estou falando. Nós estamos perdendo tempo com esta família que inventa uma coisa e inventa outra quando sabe que o cerco está se fechando diante deles. O cerco está se fechando ao redor deles. É o caso de Marielle, é o caso de Laranjal, é o caso de corrupção, é o caso que tem a briga interna do partido, é o caso do Queiroz. Ou seja, é uma família escandalosa. É uma família que tem escândalo em cima de escândalo. E não tem pudor nenhum. O que eles falam, eles falam do que o coração está cheio. Eles falam do que o coração está cheio. Dizer que está arrependido, isso é balela. E o pai sabia sim. Tanto é verdade que quando perguntado ao general Heleno, que é o ministro do Gabinete de Segurança Institucional, que é general, que é amigo do Bolsonaro, que anda com o Bolsonaro a tiracolo para todo lugar, olha o que o general falou. Ele disse, tem que ver como vai fazer isso aí. Tem que ver, estudar como é que vamos implantar o AI-5. Ora essa, se não tivessem em nenhum momento conversado sobre o tema, por que o general respondeu isso? O general tinha que negar veementemente ou recusar esse tipo de atropelo. Mas o que ele faz? Ele corrobora com o Eduardo Bolsonaro. E aí vem o seu Jair Bolsonaro, todo irritado, porque ele nunca deixa as pessoas perguntarem para ele. E também os repórteres dão uma de covarde. Quando ele não quiser, insistam. Porque ele manda todo mundo calar a boca e só ele quer falar e não quer responder nada que as pessoas perguntem. E aí perguntado ele se ele apoiava a proposta do filho Eduardo para implantar a ditadura no Brasil, ele desconversa. Falem com ele, ele tem 35 anos, ora essa. Ele é um deputado, ele é líder do seu partido, ele é líder do governo. Como é que pode um líder do seu partido que representa você e é seu filho falar uma coisa dessa e você dizer que não tem nada a ver? O senhor tem tudo a ver. os seus filhos cotidianamente têm atentado contra a democracia neste país. Ora essa, inclusive deputados já entraram com o processo no Conselho de Ética para caçar o seu Eduardo Bolsonaro, porque abusa do poder que tem, sabe muito bem o que ele quer, o que ele quer implantar a ditadura e matar, no mínimo, 60 mil aqui no Brasil. O pai dele disse isso décadas atrás e ele sabe. Inclusive, ele colocou o vídeo do pai dele repetida, o vídeo que ele exalta o Carlos Alberto Brilhante de Ustra. O ditador, não é? Um ditador de... Ele era coronel, é um ditador, é um torturador, reconhecido pela justiça como que torturava os pais nas frentes das crianças. É desse tipo de gente que ele exologiu. Aí até o seu Silas Malafaia, agora manda ele calar a boca. Deveria o senhor ter calado a boca no tempo das eleições e nos apresentado esse tipo de gente. Deveria o senhor ter calado a boca nas igrejas quando ficava pedindo voto para Bolsonaro, sabendo o que ele pensava, sabendo o que ele era. O senhor tem que calar a boca, porque o senhor é culpado por todas essas mazelas que estão acontecendo no Brasil e o vexame que esse governo nos traz. Os deputados e senadores também repudiaram as falas de Eduardo Bolsonaro. Isso é um ensaio. Cada vez eles fazem um ensaio. Vamos ver como é que fica. Vamos ver como é que faz. E daqui a pouco, contagem regressiva para a ditadura total. O Bolsonaro e os filhos dele precisam ser estirpados da política brasileira. precisam ser estirpados, sabe o que que é? Eliminados da política brasileira. Não defendo a morte de ninguém. Eu defendo que esse tipo de gente, esse camarada aí, deva ser impeachment e o Eduardo Bolsonaro deva ser caçado. Porque o fato de ter imunidade parlamentar não lhe dá o direito de ferir os direitos que você jurou cumprir os direitos da Constituição Federal. O Roda Viva vai pedir, foi entrou na Justiça para entrevistar o ex-presidente Lula. É a primeira entrevista que, se autorizado, vai ser na TV aberta. É a primeira TV aberta que se interessou. Aliás, a gente fica pensando por que as TVs abertas, o SBT, Rede TV, Rede Record e Globo, nunca se interessaram em entrevistar o ex-presidente Lula na cadeia. Já que era uma personalidade, que é uma personalidade grandiosa e um homem famosíssimo no Brasil e no mundo. Mas nós sabemos por quê. Para não dar voz e vez à democracia. Para não dar voz e vez ao Lula. Espero que a Justiça, que a Gabriela, permita que a TV Cultura possa entrevistar o Lula no Roda Viva. E sobre o caso do Rony Lessa, do Porteiro, a gente sabe que existem perguntas que não querem calar. Primeiro, a promotoria não apreendeu o computador. A promotoria não averigou o computador. Elas só notaram lá qual era a voz naquele horário que o Carluxo falou. Elas procuraram apenas confirmar aquilo que o Carluxo disse. Confirmar se a voz era do Rony Lessa. Em nenhum momento analisaram o computador para saber se as mensagens tinham sido apagadas, se alguma mensagem foi arquivada, se alguma mensagem foi deletada. Ou seja, as promotoras não fizeram o trabalho e responderam rapidamente. Ou seja, o Jornal Nacional denunciou. No outro dia, as promotoras fizeram isso. Ou seja, tudo feito ali na hora. Está estranho isso. Por isso, não responderam perguntas óbvias. Por que não analisaram o computador todo? Verificaram se alguma mensagem foi apagada? Verificaram se a voz do porteiro é a mesma voz daquele que, porque existia dois, três porteiros, é daquele mesmo que deu depoimento? Por que não compararam essa situação? Porque simplesmente não estão querendo chegar a lugar nenhum. A própria Procuradora-Geral da República, no tempo, a ex, Raquel Dodd, tinha dito que há uma rede de obstrução. Uma rede que impede chegar realmente no assassino de Marielle, no mandante do assassino. Em polícia federal, enfiada no meio, delegado, ex-agente, polícia civil. Ou seja, é uma gama de situações. Então, se nós temos uma obstrução muito grande, é sinal que quem mandou matar é muito poderoso. É aí que está. É por isso que tem que investigar. O Jornal Nacional de hoje, por exemplo, mostrou exatamente essas lacunas através da que a Folha de São Paulo publicou. A Folha de São Paulo disse exatamente isso que a gente está falando aqui. Existe muita coisa sem resposta. Agora, sobre o porteiro, rapidamente. Eu falei de manhã e disse o seguinte. Olha, o porteiro errou. Errou por quê? Errou porque havia, com certeza, uma proximidade daqueles que frequentavam a casa do seu Ronilessa com o Bolsonaro. Havia uma proximidade tremenda. Às vezes o porteiro erra por quê? Pela, sabe aquele costume de a pessoa frequentar a casa de alguém? Frequentou a casa de alguém? Quem sabe não vai pra lá de novo. Isso está muito estranho. Bolsonaro morava na mesma rua, vejam bem, na mesma rua de Ronilessa. Não é uma rua grande, é uma rua de condomínio. Morava na mesma rua, onde mora o seu Carlos Bolsonaro. A polícia tem que investigar a ligação entre os assassinos de Marielle e a família Bolsonaro. Bolsonaro não conhecia, não sabia, um vizinho dele, que ele mora quantos anos lá? Mais de década. Como é que não conhecia ali o condomínio? Não conhecia um miliciano? Não conhecia um PM que tinha uma mansão como se fosse um empresário? Não é? Ah, então, pelo amor de Deus. Bateu foto com ele. Os filhos deles todos têm foto com o suspeito de assassinar a Marielle. O porteiro vai errar em tantos outros domicílios. O porteiro vai errar exatamente o número do Bolsonaro. E olha que o Bolsonaro não era presidente na época. Aí, o que aconteceu? O Bolsonaro e o Moro jamais atentaram pra questão da Marielle. Por que que eles não colocam as investigações? Por que que eles não se empenham em resolver um caso pra que não sejam falados? Pra que não sejam aí suspeitos? Por que não? Porque tem alguma coisa ali. Separar a política, miliciano de política no Rio de Janeiro, é balela. A milícia e a política no Rio estão entrelaçados. O porteiro errou? Se enganou? Como é que é? Quer dizer que no computador ele acertou, mas na escrita ele errou? Quem estava na casa dele? Quem estava pra atender? Por que essa ligação? Então, gente, eu acredito que o Ministério Público do Rio de Janeiro tenha que afastar uma das procuradoras, que é bolsonarista até a alma, é um bolsominha, não é? Que postava coisas do Bolsonaro e tal. Pelo amor de Deus. Ficar, inclusive, elogiou, bateu foto com aqueles camaradas que rasgaram a placa de Marielle. Tem condição moral pra conduzir uma investigação sobre a morte de Marielle? A mesma que disse que o porteiro estava errado é Bolsonaro. É bolsominha. Pelo amor de Deus. Fundo nisso aí. A oposição tem que ganhar mais força, a oposição tem que crescer, porque eles estão fazendo um ensaio. E isso é apenas um ensaio. O que vem por aí pode ser perigoso demais. E se vocês não tomarem cuidado agora, talvez nunca mais tenham a chance, a chance de falar contra esse tipo de ameaça, contra esse tipo de atitude do seu Eduardo Bolsonaro e do seu Jair. Todos eles falam a mesma língua. A língua do ódio, a língua da perseguição, a língua da censura e da tortura. De olho nesse pessoal. Se inscreva nesse canal, compartilhe o vídeo e também nos siga no Instagram. Se você puder ajudar, aqui embaixo tem as formas que você pode ajudar. Ajude-nos a manter um canal no YouTube de resistência democrática. Tchau, pessoal. Boa noite.